Eu sei que você me quer e me procura por aí E até palavras amigas em desejos E na verdade sua vontade É meu corpo, são meus beijos O meu jeito de tocar E na verdade sua vontade É meu corpo, são meus beijos O meu jeito de tocar Então vem, não se segure mais Meu amor é puro, por isso vem com emoção Vem, minha vontade é louca Busco sua boca Que trago meu coração Eu sei que você me quer e me procura por aí E até palavras amigas em desejos E na verdade sua vontade É meu corpo, são meus beijos O meu jeito de tocar Então vem, não se segure mais Meu amor é puro, por isso vem com emoção Vem, minha vontade é louca Busco sua boca Te entrego meu coração Te entrego meu coração Então vem, não se segure mais Meu amor é puro, por isso vem com emoção Vem, não se segure mais Vem, minha vontade é louca Busco sua boca Te entrego meu coração Então vem Vem